Muito boa noite galera A gente fica super feliz, super feliz O tempo passa, a gente volta nos lugares Tá aí todo mundo, os nossos amigos As pessoas que sabem do nosso esforço E conhecem o nosso trabalho É isso aí Antes de continuar Eu preciso saber Se o meu operador de som tá trabalhando direitinho Como deve Então vou pedir uma coisa pra vocês com carinho Quem tiver me ouvindo direitinho Por favor levanta o braço direito Que fica com ele no alto Passa o canhão que eu quero ver se o pessoal tá me ouvindo Por favor pra me ajudar Tá me ouvindo aí cara, levanta o bracinho assim Todo mundo tá me ouvindo, tá me ouvindo Por favor o bracinho direito Sem preguiça, aproveita que esse tá em pé Levanta o outro E bate que eu quero ver Tá aí Tá aí o clima desse show Isso aí é um coração Pulsando aqui dentro Coraçãozinho do Roupa Nova Dentro de cada um Não deixa parar Não deixa morrer Esse é o meu coração É o meu coração pirata Toma tudo pela frente E a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Eu levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Jamais me desespero Sou todo meu coração Ai, despeio e me disse Quero ouvir vocês! Você voltou Sou amante do sucesso Melhorando, nunca peço Eu compro Porque a infância é senhor Se errar eu não confesso Eu sei bem Eu sou Nunca me dou Nunca me dou Descola aquela cor É que eu quero ver Quando a paixão não nascer Não há pequeno Eu não me permito chorar Só não vai adiantar Me recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não nascer Não há pequeno Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E nem começo do nada Sem reclamar Caramba, que coisa bonita Olha aqui Serginho, segura esse pedal pra mim Estamos com CD novo Vendendo aqui dentro Precinho especial O coração é pirata Mas o CD não é Se você quiser o CD novo Aproveita Antes do show acabar Tá vendo ali Quero ver minha palminha que parou Cadê? Aqui, ó Lindíssimo E as pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Eu plantei cada semente Que o meu coração desejou Ai, esteja em mim E se você não mudou Oh, não Sou amante do sucesso Meu amor, nunca peço Eu cumpro Por quem faz ser o Senhor Se errar eu não confesso Eu sei bem que eu sou Nunca me dou Nunca me dou Nunca me dou Nunca me dou Decola na hora, cara pra mim Que eu quero ver Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Só não vai adiantar E me começo do cedo Sem reclamar Não, 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 não Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Não, 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 não Quando a paixão não dá certo Nem começo do nada Sem reclamar Galera, um lindo, lindo show Pra todos nós que vocês merecem Eu faço o que quero Bate Estou sempre com a razão Bate Eu jamais me desespero Sou todo Do meu coração Ah, eu sei o que disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Valeu Não mudou Não mudou Você não mudou Não mudou Tudo o que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa Um aso pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor em seu todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Mesmo amor A massa que faz o pão Vale a luz do seu suor Lembra que o sono é sagrado Que alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No vestido nem derreter Pra na chuva dançar E andar junto Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No vestido nem derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor em seu todo O destino que se cumpriu Mais que a luz das estrelas Todo mundo cantando com a gente agora Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entende Quando fica deprimida Choro com você Tá bonito E me conta as suas aventuras Nesses casos antigos Eu fico calado Fígio que não ligo Pra não te perder Se me olhar no rosto vai ver As tristes marcas do meu sorriso Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez descubra Simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte o som Traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado E dos passos errados O amor maior é meu presente Futuro é com você Você me olhar nos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Vai, eu juro todo o seu amor merecer As tristes marcas do meu sorriso Quero ouvir, baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor merecer Baby, mais que a luz Vai, tá bonito! Ah, meu universo é você Baby, baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Baby, mais que a luz das estrelas Ah, eu juro todo o seu amor merecer Ah, vai, eu juro todo o seu amor merecer Virenda deência Ah, eu juro todo o seu amor merecer Fui chorando de saudade Mesmo longe não me confunde Pode crer, eu viajei contra a vontade O Teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante Mas me entrou A escuridão, o Teu olhar me dominava E minha estrela que era o Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada flor me dá vencido e desejava Correi com o meu corpo abrigo A minha dorada, eu viajei tantos espaços Pra você caber assim, meu abraço Teu riso Te amo A escuridão, o Teu olhar me dominava E minha estrela que era o Teu riso Coisas do passado Coisas do passado são alegres quando lembram A minha dorada, o Teu riso A minha dorada, eu viajei tantos espaços A minha dorada, eu viajei tantos espaços A minha dorada, eu viajei tantos espaços Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é Pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Quem sabe, cana? Te dou meu coração Queria dar Um mundo Voado Meu sertão Seguindo Do trem azul Toda vez Que for a soviar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Su amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Eu quero ouvir Só me dará prazer Se viajar Se viajar contigo Até nascer no sol Seguindo do trem azul Te dou meu coração Te dou meu coração Que iria dar Lua do meu coração Lua do meu sertão Lua do meu sertão Seguindo o trem azul Que cura Vai lembrar De cara De cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Eu quero ouvir Só me dará prazer Só me dará prazer Que iria dar Lua do meu coração Lua do meu sertão Seguindo o trem azul Seguindo o trem azul Bateram palmas com a gente Vai Tem como ir aí Depois eu falo Um, dois, dois Quem sabe canta Amar É quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar Amar É a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar 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 Sem perceber Respirar o ar Que é você Acordar Acordar Sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Tem um eclipse no final de um beijo O amor é extensão É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece Que aquece Tira o medo De enfrentar Esses piscos Sem pegar Tira 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 Batendo palma comigo Amar Vai Envelhecer querendo te abraçar Pedirar num violão A canção pratina Chegar Continua com a bombinha, vamos lá Quero ouvir suspirar Vai Respirar o ar Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o perreiro De enfrentar os discos Que aquece e tira o perreiro 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 Valeu Aquece e tira o perreiro A nossa espanhola Fui, olha lá Um, dois, três Hey Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better Hey Jude, don't be afraid You are made to go on and get up The minute you let her into your skin Then you begin to make it better A mão pra cima At any time you feel the pain Hey Jude, refrain Don't carry the world upon your shoulders For well you know that it's a fool Who plays it good By making this world the Leo coldest Na-na-na-na, na-na-na-na-na Yeah, na-na-na-na-na Hey Jude, hey Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her run to your skin Remember to let her run to your skin Then you begin to make it better Better, 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 better Woo! Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na Na-na-na-na Hey Jude, don't get over here Hey Jude, don't get over here Na-na-na-na Oh yeah Na-na-na-na Hey Jude Oh yeah Na-na-na-na Oi ma 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 me ra Na-na-na-na Hey Jude Yeah Na-na-na Na-na-na-na Na-na-na-na-na A2 Amém, amém. Obrigado.